Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Gloria O'Neilley e Shirley Pessanha traduzindo Exíldo. Quando a gente abre um livro com uma tradução de poesia antiga, um livro que tem um propósito bem acadêmico e que seja bilingue, é comum a gente encontrar duas situações. Ou a poesia é transformada na língua de chegada em prosa corrida e essa transformação fica visualmente evidente, ou cada verso do original é vertido por uma linha correspondente no português, sem grande preocupação rítmica. Nesse segundo caso, da tradução linha a linha sem pretensão poética, apesar da paridade dos versos, existe de novo uma discrepância entre a página esquerda do texto original e a página direita do texto da tradução. Numa, a mancha gráfica tende a ser uniforme, enquanto na outra é irregular, com algumas linhas muito curtas e outras podendo até estourar o limite da diagramação. Essa foi a opção que Glório Nelly e Shirley Pessanha seguiram na tradução a quatro mãos do poema épico grego Trabalhos e Dias de Exíldo. Na prática isso significa, por exemplo, que um exâmetro com 15 sílabas no grego pode ser traduzido por uma linha com quase o dobro, como esta. A luta que se alegra com as desgraças alheias não te afaste o coração do trabalho. Ouvindo, a gente pode pensar que são dois versos, mas ao bater o olho a gente vê que é uma linha só, e que não cabe numa só linha. A vantagem desse método expansivo é poder acolher com tranquilidade as informações do original, sem a exigência de uma harmonização rítmica. É também a sua desvantagem. Antes de Glória e Shirley, outros buscaram traduzir esse poema com um esquema parecido. Da década de 80 para cá, o poema foi traduzido sem metrificação fixa por Meire Laffer, Alessandro Rolim, Christian Werner e Luiz Otávio Mantovanelli. Mesmo seguindo caminhos parecidos, todas essas traduções não são iguais, claro, porque o próprio esquema linha a linha comporta variações, segundo a dicção de quem traduz, as escolhas verso a verso e a forma como se lê o poema. Glória e Shirley fizeram um trabalho claro e didático. Se na teogonia o poema é sobre a origem do mundo, exílio é mais narrativo, nos trabalhos de dia seu foco é a orientação moral e agrícola. Prevalece o tom sentencioso, de instrução, às vezes monocórdio. Isso cobra certo traquejo, principalmente na recriação em português, as sentenças e provérbios originais. É importante que ressurjam fluidos e possam grudar nos ouvidos. Olhem só essa sequência de três versos, cada um correspondendo a um conselho dado por Exíldo ao seu irmão Persis. Não lucres ilicitamente, lucros ilícitos equivalem a infelicidades. Ama quem te ama e aproxima-te de quem se aproxima de ti. Dá a quem der e não des a quem não der. É simples, é direto, tudo que uma boa máxima precisa para ser memorizada. Glória e Shirley preservam super bem as repetições fundamentais. Ouçam de novo. Não lucres ilicitamente, lucros ilícitos equivalem a infelicidades. Ama quem te ama e aproxima-te de quem se aproxima de ti. Dá a quem der e não des a quem não der. Em outras palavras, o fato de não se tratar de uma tradução poética não impede que essa tradução seja em muitos momentos bem resolvida e sonora. Quando Exíldo, em determinada altura, fala, por exemplo, do som produzido pelo cuco, kokyx, kokyusdei, em grego, as tradutoras respondem com o cuco, cucula, preservando a onomatopeia. Quando, em outra passagem, mais para o fim, ele sintetiza a sua mensagem num verso famoso, elas se saem bem com guarda a medida, o que é oportuno é melhor em tudo. Há também momentos onde o resultado é irregular. Por exemplo, o verso que diz Glória e Shirley opõem trabalho à ociosidade e usam desonra uma só vez, recorrendo na sua segunda ocorrência ao pronome o, dando um toque preciosista à construção proverbial. Trabalho não é desonra, a ociosidade o é. Está correto do ponto de vista do sentido, mas acredito que algo como trabalhar não é desonra, mas é sim desonra não trabalhar, seria uma opção melhor à altura de outros bons momentos. Há ainda, entre muitas soluções boas e atentas, coisas estranhas, como o filosófico essência para traduzir o sempre difícil de traduzir, timós. Também percebi que o pitos de Pandora, que não, não é uma caixa, mas um grande vaso, vem ora traduzido por jarra, ora por jarro. Faltou uniformizar. Mas quero me concentrar aqui em outros dois aspectos da tradução, ligados à visão patriarcal e misógina presente em Exíldo. O primeiro tem a ver com a tradução dos adjetivos que qualificam Zeus, a figura masculina de Deus, supremo, que simboliza essa ideologia. São adjetivos que indicam poder, domínio, posição elevada, inteligência. Glória e Chile, a meu ver, oscilam demais nas soluções, às vezes sendo sintéticas, às vezes não. Se Zeus é meteóis, traduzem por prudente ou engenhoso. Se é eristenês, traduzem por um simples muito poderoso. Se é ripsibremetes, vertem por tonitruante, com concisão. Mas aqui fica faltando a ideia de altura contida em ripsi. Em grego está mais para altissonante. Se ele é nefelegereta, temos o amontoador de nuvens. Se é euriopa, o de vasto olhar. Se é terpiqueira ao nós, temos que lança o raio. Mas, de novo, a ideia contida em terpi é de ter prazer, não de lançar. Deixando de lado esses detalhes, o problema surge mesmo quando a versão em português dilata demais. Ripsísdigos vira assentado em seu alto trono. E barictipos vira que fere com um barulho ensurdecedor. Frase que talvez pudesse ter sido resolvida com um breve grave sonante. A meu ver, essas diferenças geram ruído para quem lê. O grego é sintético, mas as soluções nem sempre são e poderiam ser. Ou ser sempre explicativas e precisas. De novo, acho que faltou um critério mais definido. Esse é um dos aspectos ligados à visão patriarcal, porque envolve a construção da figura central de Zeus. O outro tem a ver com o uso das palavras homem e mulher. Glória e Shirley, e muitos antes delas, usam homem para traduzir duas palavras diferentes no grego. Antropos e Aner. Antropos é ser humano, em oposição a Deus. Já Aner é homem em oposição a mulher. Mas pode significar, no plural, Andres, a humanidade toda também. A variação em grego pode ter a ver, sim, com questões métricas. E usar homem nos dois casos, em português, não altera o efeito geral do poema. Mas a diferenciação na tradução entre Antropoi e Andres talvez sinalizasse melhor, pelos contextos onde vão ocorrendo, como o termo para seres humanos, Antropoi, acaba sendo equivalente a Andres, homens. Ou seja, a humanidade pode ser designada e é como o grupo humano do sexo masculino. Porque quem já leu o poema sabe bem, a misoginia nos trabalhos de Dias se traduz quase numa desumanização ou coisificação da mulher, criada depois do homem. Na visão grega antiga, a humanidade, barra, homens, já existia antes dela, e melhor sem ela. Isso é misoginia, a palavra formada pelo verbo misseu, odiar, e por guiné, mulher. Eu sei, cada vez mais a gente se dá conta de como essa é uma mensagem chocante, mas ela deve fazer a gente pensar a partir de exíldo, não em cancelar exíldo. Naqueles três mitos em sequência que correspondem à parte mais conhecida dos trabalhos de Dias, a mulher ou é ignorada ou é depreciada. No mito das duas lutas, a luta positiva na vida humana é vista como estímulo apenas no âmbito masculino. No mito de Pandora, a primeira humana do sexo feminino é confeccionada pelos deuses para ser um mal para os humanos masculinos, que viviam felizes até então. É ela, ou a caricatura dela, que se torna a causa do sofrimento, do trabalho e das doenças na Terra. Perto dessa história, a de Adão e Eva é feminista. Finalmente, no mito das cinco raças, a mulher é marginalizada, figurando apenas como mãe, na raça de prata, ou adúltera, na referência à Helena, na raça dos heróis. No futuro apocalíptico da raça de ferro, o drama será o filho não se parecer com o pai. Qual o impacto disso na tradução? Acho que pelo menos um. Se, no caso de Anthroposianer, Gloria e Shirley usam um só termo em português, homem, no caso do sexo oposto, faltou, a meu ver, o contrário, variar a tradução de Guiné, a palavra para mulher, em grego. Sim, Guiné significa em grego mulher e também esposa, como mulher em português. Mas, como no contexto misógino geral do poema, toda mulher é vista como uma atualização de Pandora, e Pandora é criada para ser a primeira esposa, há algumas passagens onde a tradução poderia ter sublinhado isso, traduzindo Guiné por esposa. Acho, pessoalmente, que o verso, as esposas geram filhos parecidos com os pais, é mais claro do que o que está na tradução, as mulheres geram filhos parecidos com os pais. Assim fica mais evidente o tom desse poema, uma conversa de homem para homem, onde não são só mulheres, mas escravos e criadas, não tem voz nem vez. Vejam a diferença nestes dois versos. A única ocasião em que Glória e Shirley traduzem Singé por esposa, e onde a palavra homem não deixa dúvidas sobre qual é a perspectiva do poema. Na verdade, o homem não conquista algo melhor do que uma esposa que seja boa, nem, ao contrário, algo mais desagradável do que uma má. Não, não há nenhum comentário sobre a possibilidade de se obter um marido ruim. Esse é o olhar que nos formou lá atrás e que ainda hoje ajuda a eleger presidentes. Precisamos falar sobre Exildo. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.